E aí galera, beleza? Videozinho rápido aqui, vou fazer um comparativo dessas lâmpadas aqui iluminando uma área externa de 40 metros vou estar utilizando essa daqui de 9 watts, todo mundo já conhece justamente por isso vou estar usando ela, né, pra ter uma ideia essa aqui de 30 watts essa fluorescente de 84 watts e um defletor desse aqui de 100 watts eu tenho dois modelos aqui, mas vou mostrar só um esse aqui é um pouquinho menor do que aquele ali tem até um pouco menos LEDzinho dentro mas, porém, ilumina igualzinho já fiz os testes aqui, ilumina iguais no teste eu vou estar utilizando essas lâmpadas aqui dentro dessa caixa de defletora pra jogar a luz pra frente, né pra ter uma noção melhor aí de como ilumina aí, beleza? então galera, essa é a lâmpada de 9 watts essa é a lâmpada de 30 watts essa é a lâmpada fluorescente de 84 watts já aquecida e essa é a lâmpada de 100 watts lembrando que daqui até lá no final do muro são 40 metros então esse é o resultado final de todas elas se você quiser comprar esse defletor de 100 watts vou deixar fixado nos comentários o link da loja que eu comprei na Shopee veio tudo certinho, bem embalado e com frete grátis se gostou do vídeo aí, deixa um like pra fortalecer, beleza? valeu, abraço! valeu, valeu, valeu